Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz, lá vem ele, a semente do amor que reluz, não importa... Meus amigos, Frei Carlos tem um pensamento que eu acho muito profundo e verdadeiro. Ele diz, cada um acredita no que quer e pode, mas os indícios da imortalidade estão por aí. No entanto, é muito difícil o orgulho abrir mão de suas convicções e reconhecer os equívocos do seu suposto saber. Vamos trinchar isto. Quando ele diz, cada um acredita no que quer e pode, significa também capacidade cognitiva de compreensão. Compreensão, significa uma forma também de você ter condições de alcançar o entendimento e a compreensão. Há pessoas que não têm isto. Há pessoas que você, de uma simplicidade, você vai explicar uma coisa e não consegue. Eu tinha um colega seminarista, quando eu fazia filosofia, ele, um encanto, Dimas, um encanto de pessoa aberta, mas ele não conseguia entender a reencarnação. Ele chegava para mim e dizia assim, mas Medrado, como é que eu vou entrar em outra pessoa? E eu dizia, não é outra, é uma nova pessoa, mas essa nova pessoa não tem vida, como é? Ele não conseguia. Aí teve um dia que eu falei, se eu disse, mas espere você morrer, que você vai ver, porque é muito difícil explicar. Então, não pode, não consegue. Por outro lado, quando ele fala que nós, do nosso orgulho, dentro disso aqui, é muito difícil o orgulho abrir mão de suas convicções e reconhecer os equívocos do seu suposto saber. Porque nós somos muito arrogantes no nosso orgulho. Nos achamos donos da verdade. Então, muitas vezes, uma questão que está ali, cristalina, na nossa frente, mas para poder abraçar aquilo como uma nova verdade, a gente tem que abrir mão daquilo que já está estruturado em nossa mente. Então, é muito difícil. É muito difícil para quem realmente tem o sentimento do orgulho muito arraigado. É aquela mãe, por exemplo, que não admite que o seu filho erre. Meu filho, não. Ela é tão orgulhosa do filho, que o filho está ali, muitas vezes, na frente dela, fazendo um ilícito, mas ela não acredita. Porque o orgulho não deixa. O traído, a traída, muitas vezes também. Olha, eu vi, eu vi seu marido, ele estava no cinema, beijando uma outra mulher lá. E eu vi, meu marido, eu tenho certeza que não. E briga, se torna inimiga. E o marido adora isso, porque ele fica crente do sucesso e nunca vai ser desvelado. Então, é o orgulho. O orgulho, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele bloqueia a sua capacidade de abrir mão do velho, do conceptual antigo, pelo novo. É como se fosse muito difícil e duro sair da zona de conforto que nos encontramos. Estamos numa zona de conforto, onde a nossa estrutura psicológica já está acomodada em nossas verdades, e nós não queremos que nenhum incômodo nos tire deste conforto. Então, é por isso que o novo é sempre complicado para nos chegar. É por isso que o novo é sempre motivo de muita suspeição, de suspeitarmos que não vai ser uma coisa boa. quem é que não teve que mudar de emprego e ficou preocupado, e o meu novo emprego, eu não sei, não, eu acho que eu não vou mudar, não, eu vou ficar como estou, eu vou ficar aqui, é melhor, mas vai ser bem melhor para você lá, não. Mas é exatamente isso, é a zona do conforto do já dominado. Então, na vida, nós temos muito isso, no relacionamento, o ordinário não vale um centavo, mas você não quer romper, porque fica pensando, e será, eu vou conseguir outro, eu vou arranjar outro, aquele já está ali, pelo menos eu já conheço os defeitos dele. Então, nós não queremos sair desta zona de conforto, porque isso demanda inquietude, e nós queremos é quietude. Mas quando se trata de vida, quando se trata de dinâmica da vida, do processo humano, de evolução, de crescimento, nós temos que sim, romper paradigmas, temos que rever conceitos, temos que reestruturar, caminhos, para sairmos nos libertando. E nesse particular, a gente percebe, uma falta muito grande, de expectativa das pessoas, ou de perspectiva, melhor dizendo, sobre a fé, sobre a crença da imortalidade. Então, são pessoas que se estruturam, dizendo, eu não acredito. Sim, mas você já investigou, você já fez pesquisas em torno, você já procurou ver, o que se tem de material aí, falando desta realidade? Você já conversou com alguém, que vivenciou essa realidade? Ah, não, não, não. Então, como é que você pode dizer, eu não acredito? Ah, porque eu não acredito, e pronto. Então, quer dizer, é muita arrogância, não é? A pessoa se estabelecer, como um umbigo do universo, e o que ela acha, ser o que de fato acontece. É a mesma coisa, de situações conceituais, do tipo assim, nenhum homem vale nada, porque você conheceu, dois, três, que não prestaram, mas é seu dedo que é podre, que só aponta, porque não presta. Então, aí estabelece, nenhum homem presta. e vacina isso como verdade. É um cognitivo falso, é uma falácia, é um... é uma ignorância. É uma ignorância. Não é? Porque nós não podemos partir do todo e generalizar, de forma alguma. porque aí estaremos incorrendo sempre no erro de termos pego apenas o que não presta e tomando aquilo como verdade. E os preconceitos se estabelecem daí. Sabe aquele preconceito? Eu aqui rindo e você não tirou. Aquele preconceito de que que a gente ouve brincando, mas muita gente carrega isso como sério. Branco, correndo é atleta, preto é ladrão. Aí aparece uma pessoa negra perto de você e você já segura sua bolsa. São, são paradigmas que se estipulam exatamente nessas falsas verdades. Não é? Então, as pessoas colocam o carimbo e aquilo se torna absoluto. Não. Então, é por isso que nesse particular de crença, nesse particular de estrutura de vida, temos que estar sempre em revisão dos nossos conceitos e não ficar... Tem pessoas que com muito orgulho dizem assim, eu sou o mesmo desde que você me conhece. Como se fosse uma grande vantagem isso. Para mim, não é. Você conhece a pessoa há 40 anos e dizem assim, eu sou o mesmo desde que você me conhece. Quer dizer, não evoluiu nada. Não foi para lugar algum. Pense nisto, se realmente isso não estabelece em verdade uma falta, uma falta de visão global, de processo de transformação. Precisamos sim aprender a nos transformar, a arejar, arejar a nossa mente, arejar o nosso saber enriquecendo, buscando até a contradita daquilo para estabelecer exatamente um novo conceito de existir, um novo conceito que se estrutura num pensar, num refletir constante sobre a vida. No último domingo, não sei se vocês viram no Fantástico, um, eu não vi, mas fui pesquisar a respeito dele, Alexander Eben, um neurocirurgião, fantástico isso, um neurocirurgião, há 15 anos trabalhando em Harvard, Harvard é a maior universidade do mundo, 15 anos ele trabalhando lá, como neurocirurgião, vocês já imaginem que ele conhece todos os processos bioquímicos, cerebrais, neurocirurgião, gente, não é ortopedista, não, é o neurocirurgião, é o neurocirurgião, então, ele sabe, ele teve em 2008 uma meningite bacteriana, entrou em coma durante uma semana, no hospital na Virgínia, ele retorna do coma e faz um artigo na News Wiki, uma revista americana muito badalada, tipo Times, falando que ele agora tinha certeza de que a vida continuava, porque ele encontrou com seres espirituais, e a partir daí, inclusive, ele escreve, ele escreve um livro, relatando isto, é interessante, como, um homem, com este saber, que quando coloca isto, ele deve ter entrado em confronto, com o saber científico dele, claro, entrou em confronto, a lógica dele deve ter refutado, mas o que ele vivenciou, ele deve ter ido, para o que não, isso não pode ter sido um efeito bioquímico, não, isso não pode ter sido sugestão, por isto, 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 não, se não foi isso, se não foi aquilo, se não foi aquilo, só pode ser uma realidade espiritual, pronto, vacina, e a gente vê, como as pessoas agem, hoje, eu coloquei isso, no Facebook, aí, teve uma, uma criatura, que fala assim, não, eu até acredito, na existência dos Espíritos, mas eu acredito, que ele teve, um bonito sonho, o homem, está dizendo, que vivenciou, vem a miséria, e diz que ela não, ele não vivenciou aquilo, que aquilo foi um sonho, quer dizer, as pessoas, não se dão conta, de como, a sua presunção, chega ao ponto, limite, de desconsiderar, um cientista, de rarva, que diz que vivenciou, a situação, ela, diz que não, que faz sonho, por aí, a gente, pensa e vê, como verdadeiramente, as pessoas, se aferram, aos seus conceitos, e é por isto, que fé, não se impõe, é por isso, que fé, não tem fórmula, é por isso, que não adianta, você discutir, com quem não acredita, é perda de tempo, é desgaste, bote na sua cabeça, aquilo que eu já disse, aqui a vocês, fique lembrando, na hora, que o cidadão, a cidadã, está aqui, nada, não sei o que, você fica, você vai morrer, você vai morrer, vai ver que ninguém morre, é uma questão de tempo, não precisa dizer não, para não criar confusão, você só fica olhando, rindo e pensando, fruto, porque não adianta, não adianta, Solange, suba ali, por favor, que eu vou ali, para o meio do povo, para tirar uma nova foto, para o Face, agora olhando, todo mundo olhando para cima, olha lá, vai devagar, porque você tem mais de 70 anos, está bem também, está bem, está bem, está bem, está bem, e quanto mais dia que está bem, mais que ela vai, ela pula, sair correndo, sabe, então, nós, não, eu gosto de estar perto de vocês, então, nós, nós precisamos, Solange ali, nós precisamos, deixa eu entrar aqui, a lua está linda, não está? Deixa eu entrar aqui, e parece que foi você, também, na foto passada, que estava perto, foi, até eu não vou ficar aqui não, eu venho aqui, eu tenho boa memória, alô, alô, agora Solange, você, pega assim, sabe, vê se pega ali, o povo que está ali, agora todo mundo rindo, para dar a ideia, de que é muito feliz aqui, sabe, todo mundo muito feliz, sabe, felicidade, aqui só tem felicidade, de tudo embuste, vai, na falsidade, vai, pronto, ela tem que se abaixar, pelo amor de Deus, pronto, pronto, Solange, pronto, se não ficou bom, você vai ver, viu, você trabalha com o que, que é tudo assim, fatiotado, trabalha no escritório de advocacia, trabalha no escritório de advocacia, é, legal, advogado, você é advogado, é que área, trabalhista, ah, mas depois você me dá seu cartão, ou no horário, são orações, orações, pedido de prosperidade, aqui, aqui um médico ortopedista, nosso amigo também, pronto, então, quando nós, quando nós refazemos, exatamente, ou melhor, não chega a refazer, quando nós colocamos de lado, essa arrogância, para pelo menos, tentar entender o novo, aí os caminhos se desdobram, aí efetivamente, nós vamos encontrar, processos de convencimento, ah, está filmando, pensei que era foto, processos de convencimento, que estão aí, com os indícios, as pessoas vivem perguntando, quando a ciência vai comprovar, a ciência, como o homem de ciência, falou, não vai ser suficiente, porque quem não quer acreditar, não vai acreditar, e pronto, e pronto, não adianta, não adianta, perdermos, o nosso, o nosso sossego, e nem nos sentir ofendidos, porque há pessoas, inclusive, descrentes, ateias, que, elas acham, que dizendo a você, que crê, que elas não acreditam, elas estão lhe ofendendo, e muitas vêm com esse tono, assim, de agressividade, eu não acredito em nada disso, eu fico olhando, às vezes, eu disse, sim, Kiko, o problema é seu, cada um é herdeiro, do seu próprio processo, cada um gera em si, o próprio, a própria busca, daquilo que lhe é interessante, e conveniente, para a sua vida, essa é a verdade, agora, o interessante, é que em tudo isto, a gente percebe, que Deus está, Deus está em tudo isto, sugerindo os indícios, gerando as possibilidades, só que, não nos interessa, não nos interessa, e pronto, mas Deus está nisto, quantas pessoas, dizem, que oram, pedem, fazem, acontece, e Deus não escuta, olha, Deus escutou, não Deus um ser, porque não é um ser, uma inteligência, então, Ele escutou, sim, agora, só que, mais uma vez, o nosso orgulho, o nosso orgulho, quer que aquilo, que nós, tenhamos pedido, venha, como de fato, pedimos, não vai ser assim, um náufrago, já contei até isso aqui, um náufrago, chegou numa ilha, depois de, ter nadado muito, ter tido muita dificuldade, chegou, e não encontrou, mais ninguém, ele sozinho, naquele desespero, uma pessoa de fé, uma pessoa de fé, de confiança, em Deus, e orou, agradecendo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, eu me salvei, muito obrigado, Senhor, eu me salvei, aí, o primeiro dia passou, o segundo dia, aí, ele resolveu, derrubar umas árvores, para fazer, uma cabana, para se proteger, do sol, das intempéries, porque afinal de contas, ele viu, que poderia ficar ali, dias, a fio, ele fez isso, derrubou, cobriu de palha, tudo direitinho, ah, obrigado, Senhor, porque eu tive forças, eu tive forças, para fazer minha cabana, ah, muito obrigado, Senhor, e os dias iam passando, e os dias iam passando, e os dias iam passando, e ninguém chegava, um dia, ele saiu, para ir pescar, que ele estava comendo de pesca, quando ele olha da praia, sua cabana pega no fogo, ele volta picado, e jabradando, mas Deus, você é injusto, além de eu estar aqui, lenhado, lascado nessa ilha, construí com dificuldade, essa barraca, e agora aí, o fogo consumindo, ah, é por isso que eu não acredito em você, e caio de joelhos, é por isso que eu não acredito, eu não acredito, não existe, aí nisso, ele assina o chão, uma mão pega nele, ele toma aquele susto, quando olha, um cidadão, vamos meu amigo, nós vimos de longe, o seu pedido de socorro, pela fumaça, então, venha que você vai estar com os seus, ele levantou, olhou para o céu, é, então eu tinha que agradecer, não é o incêndio, oh senhor, muito obrigado, porque pegou fogo, a minha cabana, mas a verdade é esta, quando desenvolvemos a nossa fé, de uma forma tranquila, racional, profissional, a gente sabe, a gente sabe, que temos os amigos espirituais, generosos, bondosos, familiares, afins, então, se aquilo que queremos, não conseguimos, é porque não foi o melhor daquela forma, mais uma vez, precisamos disciplinar o nosso orgulho, a nossa arrogância, porque achamos que o melhor é aquilo que idealizamos, e o nosso saber é tão limitado, o nosso saber é tão curtinho, só vai até ali, infelizmente, a nossa fé, é uma fé de interesse, desenvolvemos uma fé de interesse, olha, eu vou aqui, e quero ver, se eu receber ajuda, tudo bem, eu fico, se não receber, fé de interesse, de barganha, de barganha, e essa não é a fé, que arrasta, diz que um cidadão chegou no banco, daquele tipo assim, bem grosseiro, aí estava uma, a menina, ô, ô mulher, eu quero abrir uma conta aqui, na espelunca desse banco, aí ela virou e disse assim, olha, o senhor vai ter que preencher, preencher, preencher você, sua ordinária, aí ela, pô, meu senhor, o senhor me respeita, respeite o quê, respeite, você está aí para fazer isso, vai, vai, preencher logo isso, aí o gerente do banco, viu aquilo, se aproximou, aí a funcionária, ô, o chefe, esse cidadão, está me, me destratando, eu vi, eu vi você destratando aqui, a moça, ora, o senhor está querendo o quê? Não, é abrir uma conta, sim, o senhor pensa que é quem? Não, eu sou o ganhador da Mega Sena, acumulada, ganhei 60 milhões, estou querendo abrir uma conta aqui, sim, e essa burra não abriu ainda a sua conta, não é? A nossa fé é semelhante, é de interesse, é de interesse, então precisamos começar, a entender, que também faz parte do nosso processo de vida, construir, esse edifício da nossa fé, não cabe a ninguém não, cabe a cada um de nós, cabe a cada um de nós, buscar, de forma natural e espontânea, por isso que não adianta pressionar, ninguém a ter fé, não adianta, tem pessoas que cada dia, vem com história nova, para o descrente, para ver se o descrente acredita, olha, você precisa ver, eu presenciei um negócio, olha, Medrado leu uma mensagem de um parente lá, e o cidadão ficou de pé, e poxa, disse que Medrado não conhecia nome nenhum, e foi mesmo, a pai foi, ah, mas será mesmo, será que não foi telepatia? Então, não adianta, não adianta, quando nós, pressionamos alguém, para que abrace a fé que temos, gera antipatia, a gente tem que, pela demonstração, pelo exemplo, mostrar, o vigor, da nossa fé, pressionando, não adianta, diz que uma professora, chegou na sala de aula, ela assim, ardorosa, torcedora do Vitória, ela era, torcedora do Vitória, aí ela chegou, para a turma, e disse assim, quem é torcedora, aqui do Vitória, levante a mão, todo mundo levantou a mão, menos, Joãozinho, aí, todos levantaram, para agradar a professora, né, aquela coisa, aí, ó, Joãozinho, meu filho, por que você não torce, para o Vitória, você torce para quem? Eu sou Bahia, ó, meu filho, mas, por que você, torce para o Bahia? Ah, porque meu pai, torce para o Bahia, minha mãe, torce para o Bahia, meu irmão, torce para o Bahia, então, eu torço para o Bahia, então, você, você não tem que ser, o que sua mãe é, o que seu pai é, o que seu irmão é, não, meu filho, você não precisa ser, o que eles são, não, está entendendo? Por exemplo, se, se sua mãe fosse burra, se seu pai fosse desonesto, se, se seu irmão fosse maluco, ah, eu seria a Vitória, o desonesto foi falha, porque não apareceu um adjetivo assim na hora, da criação, então, ninguém, ninguém, tem o direito de impor a sua crença, vocês querem ver uma coisa? Uns jornais de São Paulo já andaram me sondando sobre um problema, e eu já sei que, se tivesse fogueiro, eu seria, queimado vivo, a respeito desse processo que está aí do aborto, sou contra o aborto, só quando, a vida da mãe corre perigo, no entanto, eu não acho que seja justo, da minha parte, impor a minha fé, a toda uma nação, que o povo brasileiro decida se vai ser a favor ou contra, e a quem me der ouvido, que eu tenho argumentos para convencer de que não é uma coisa boa, então eu não posso simplesmente impor, os meus princípios, a quem não acredita em nada, ou quem tem outra concepção, são as minhas verdades, e não a verdade para uma coletividade, e não a verdade para toda uma nação, agora que eu tenha condições, de convencer, sempre a favor da vida, porque as pessoas também raciocinam daquela forma, se isso acontecer, todo mundo vai fazer, olha, vai fazer, quem já tem propensão e faz, isso é fato, isso é fato, então precisamos, sempre, nas nossas reflexões de vida, imaginar que, o que eu concebo, serve para mim, para os meus, não como, imposição, para, ninguém, e para finalizarmos, olha, quem duvida, desta realidade, que o Alexander, chegou a sua conclusão, depois, de sete dias, de coma, pode ter, a certeza, de uma coisa, quando chega lá, do outro lado, vai ver como é, é como eu sempre digo a vocês, é uma, questão, de tempo, é uma questão, de esperar, a morte chegar, e ela pode chegar, por que vocês não fazem isso, antes de eu começar a falar? porque aí, vocês distraem, quem está aqui, e a mim também, tá, obrigado, obrigado, então, não deseja a minha morte, não, então, é uma questão, de tempo, não é, é uma questão, de tempo, e olhe, não fique, olhando, para uma pessoa, mais velha, que está do seu lado, e fique pensando, mas antes de mim, tem muita gente, não existe, lógica, para isto, não existe, lógica, quando você, menos, pensa, já foi, é igual, aquele cidadão, é, eu já contei aqui, a vocês, não é, que quando eu fiz, uma cirurgia, sei lá, tem mais de 10 anos, isto, aí eu virei, para, para as pessoas, assim, amigas, disse, olha, quando eu voltar, da anestesia, eu quero ver, uma cara encarnada, para eu me situar, se eu desencarnei, ou se eu continuo, encarnado, eu precisava, me situar, porque de repente, você acorda, está assim, no lugar estranho, não é, aí, quando, eu voltei, da, da anestesia, quem eu vejo, Solange, aí, assim, me lenhei, fiquei, porque, Solange, só tem na terra, só tem na terra, mas, é sério, é sério, ah, eu pedi, para que, posicionasse o cidadão, não é, cheio de fé, cheio de fé, foi também, para uma cirurgia, mas, cheio de fé, aí, quando ele despertou, ele disse, oh, doutor, que bom, que bom, ai, que bom, agora, o senhor não fez parte da equipe, não, não é, mas, que bom, ver o senhor aqui, ai, graças a Deus, ele, que mané, doutor, eu sou São Pedro, ai, meu Deus, as coisas chegam, dois garotos, dois garotos, foram para o cemitério, porque lá, tinha uma figueira, com figos maduríssimos, e perto do muro, aí, eles, treparam, no muro, pularam para a figueira, aí, nisso, tinha uns dois figos, assim, na ponta, os dois figos caíram, madurinhos, eles, poxa, mas, olha, antes de pegar aqueles ali, vamos, vamos aqui pegar, um, os figos, e era perto de um ponto de ônibus, aí, um cidadão chegou, no ponto de ônibus, aí, tá, os garotos, o meu, outro seu, o meu, outro seu, o cidadão, olha, o meu, outro seu, aí, ele, ah, meu Deus, o meu, outro seu, aí, ele, toma coragem, sai correndo, e entra na primeira delegacia, que encontra, aí, tem um policial, lá na porta, ele diz, policial, policial, eu presenciei ali, o diabo, e Deus, dividindo os espíritos humanos, aí, o policial, diz, você não acredita, é sério, eles, estavam, dividindo os espíritos, um diz, é meu, outro é seu, é meu, outro é seu, ah, eu não acredito nisso, não, isso não existe, então, venha comigo, venha comigo, aí, o policial foi, quando, quando, quando chegou, no lugar, estava lá, o meu, outro, outro seu, e olha, os dois, a gente pega depois, quando a gente descer, os dois figos, que tinham caído, até hoje, eles correm, então, tem muita gente, que não acredita, não é, mas, na hora H, para encerrar mesmo, a, a viúva, sempre, sofrida, com a morte do marido, sempre sofrida, verdade, foi comigo, aí, ela veio a mim, disse, senhor, metrado, você acha, que meu marido, me visita, eu disse, ah, é possível, é possível, oh, que bom, porque eu sinto tanta falta, dele, eu sinto tanta falta, mas, pena que eu não posso ver, mas, você me garante, eu disse, olha, eu não garanto, mas, que é possível, é, assim, por exemplo, quando eu oro, sei lá, quando eu estou em casa, sozinho, ele pode chegar, eu disse, pode ver, assim, o que eu estou fazendo, tudo, aí, eu disse, oh, meu Deus, que coisa linda, aí, ela saiu toda feliz, porque, supostamente, o finado a visitava, um tempo depois, ela veio a mim, e falou assim, metrado, eu gostaria de retomar aquela conversa com você, uns três, quatro meses depois, eu não lembrava bem, eu disse, qual, aí, ela me disse, né, sim, seu marido, sim, vem cá, isso é possível mesmo, eu virei assim, aí, eu não, gosto nada disso, aí, eu virei assim, mas, eu pensando até, que estava sendo agradável, né, eu virei assim, mas, gente, mas, você, não, porque eu arranjei agora o namorado, agora eu fico imaginando, ele do lado, eu com o namorado, ele, o namorado vai assim, para determinadas intimidades, aí, eu fico imaginando, e, Rodolfo está aqui, olha, então, dê um jeito de conversar com ele, medrado, e diga a ele, que quando a gente tiver de se encontrar, a gente se encontra, não precisa ele estar me visitando, não, aí, eu fiquei pensando, olha o que é o ser humano, ela toda achando bonitinho a visita dele, agora quer, o ente querido longe, as nossas conveniências e interesses, nos acompanham pessoas de Vancouver, no Canadá, de Lisboa, de Orly e Paris, na França, de Fortaleza e Mersejana, de Brasília, de Campo Grande, de Caldas, Minas Gerais, de Juazeiro e diversas cidades da Bahia, Maringá, Campina Grande, Recife, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Cafelândia, São Vicente, São Paulo, Bauru, Aracaju, diversos bairros também aqui de Salvador, meus amigos, nós espíritas, não comungamos de Semana Santa, porque é uma tradição católica, porém, eu pessoalmente, sou a favor de todas as datas, eu sou a favor de todas as datas, de todas as festas, de tudo, eu acho que tudo é motivo para a gente estar com os amigos, para a gente estar com a família, para a gente estar distribuindo fraternidade, então devemos aproveitar de todas essas datas, tudo bem, então, ah, vocês vão almoçar com a família, almocem mesmo, agora, não queiram discutir nenhum problema nesse dia não, porque, olha, aproveitando que está todo mundo aqui, olha, eu quero dizer o seguinte, que vocês não estão ajudando a minha mãe, com não sei o quê, não, isso é para outro momento, não é, aí, quando chegar no sábado, o pobre do juda, coitado, se ele estivesse recebendo essas energias, imagine, coitado, há dois mil anos, esse cidadão, não é, recebendo essas energias, mais de dois mil, recebendo tudo isso, então, não, aproveite, aproveite, sim, é, aquilo, nós, não concebemos, porque, como já disse, não se tem precisão de nada, de data, inclusive, essa própria data é móvel, não é, ela não é, uma data fixa, então, aproveite, telefone, para quem vocês não falam há muito tempo, tudo isto, faz bem a alma, faz bem a alma, hoje, uma, uma colega minha virou e disse assim, Medrado, tem algum problema, porque eu estou pensando o seguinte, eu vou hoje na Cidade da Luz, eu vou na sexta-feira, no terreiro de umbanda, que tem lá perto de casa, no sábado, tem um, um axé no, no candomblé, e no domingo, o namorado de minha filha é evangélico, eu estou pensando em dar uma passadinha lá, quer que você ache? Eu disse, vá, vá, não é, agora, você fique sabendo o seguinte, você vai entrar em energias diferentes, mas se cada um se completa, para você, vá, faça isso, vá, e seja feliz, o importante é isto, buscarmos sempre as oportunidades de vida, para sermos felizes, então deseja aí o seu companheiro do lado, uma semana santa, de felicidade, veja uma imagem do Cristo crucificado aí, pode apagar as luzes, por favor, A imagem que nós temos da sexta-feira, da paixão, é de um Cristo crucificado, é de um Cristo, ah, não movimenta essas cadeiras não, que vocês me perturbam, eu fico em sintonia aqui, com o que podem estar me sugerindo, aí o barulho, me dissipa, e eu perco, eu perco a inspiração, então, é uma, é uma imagem que nós temos, não é? É uma imagem de sofrimento, é uma imagem de dor, o Cristo que nós, visualizamos, é o fora daí, é um Cristo entre nós, distribuindo bênçãos, mas de qualquer forma, nós temos no imaginário, sobretudo, da Bahia, esse Cristo, esse Cristo, Senhor do bom fim, esse Cristo que teve, um final, um final de dor, teve um fim bom, e é por isso, que nós como baianos, temos sim, que nos envolver, nessa energia, porque a energia, desta música, é arrepiante, glória a ti, neste dia, de glória, glória a ti, Senhor das alturas, a humanidade ocidental, estará lembrando de ti, do teu martírio, da tua dor, e nós estaremos também, nos lembrando, dessa sagrada colina, fazemos desistente, essa cidade da luz, de uma sagrada colina, uma mansão de misericórdia, por isso, nós te pedimos, Senhor Jesus, com as bênçãos, da luz, desta lua, do barfejo, desta brisa, dai-nos a graça divina, dai-nos a graça divina, dai-nos a graça divina, concorda, glória a ti, nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és o que? Senhor sentinela avançada, quente com a alma, és a guarda imortal da Bahia, e de sua casa, e de sua vida, nessa sagrada colina, man sua servida, lança a misericórdia, dai-nos a graça divina, dai-nos a graça divina, da justiça e da concorda, dai-nos a graça divina, o direito aos teus pés que nos deste a verdade canta e exulta no férvido preto alma em festa na tua cidade na cidade da luz, alma em festa dessa sábio na partolina a santa misericórdia sai o senhor a cada um dos presentes e as suas famílias nesses dias de Páscoa sai a harmonia senhor sai a graça de Deus em forma de bênção, de saúde de paz e de prosperidade bom e paz e boa Páscoa sejam felizes a a a a a a Obrigado.